Aeronave de reconhecimento à espera de ordem E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo E, manos, muita gente me pediu e eu resolvi atender Eu tô voltando o meu curso, esse curso lindo e maravilhoso Que tá com uma promoção agora, o preço dele tá reduzido O primeiro lançamento esgotou todas as vagas A galera curtiu demais Nossa, ajudou muita gente mesmo Tem alguns depoimentos aí, lá embaixo na página Então vocês podem ir lá pra ver Então eu resolvi fazer uma oferta aí de Black Friday Reduzir o valor Tá imperdível agora, o conteúdo tá incrível Então eu vou explicar pra vocês como que tá funcionando, beleza? Esse curso, ele foi dividido em quatro partes Na primeira parte, eu escolhi falar sobre equipamentos Porque os equipamentos, eles ajudam muito você a melhorar E você tem que tá sempre tentando melhorar os equipamentos Mesmo se você não tiver dinheiro pra comprar um equipamento novo Tem muitas formas de você melhorar o equipamento que você já tem Então é sobre isso que a gente fala na parte 1 Já na parte 2, eu converso um pouco com vocês Sobre as habilidades que você precisa ter pra você melhorar como um player no geral, entendeu? As habilidades que eu cito no vídeo são coordenação motora e visão periférica Aí no caso eu vou desenvolver, bem desenvolvido cada uma das duas E vocês vão entender o porquê que eu escolhi essas habilidades, certo? Na terceira parte, a gente vai discutir sobre observar os melhores jogadores E como que isso interfere na sua própria gameplay, acredite ou não Isso faz uma diferença gigantesca Então eu vou desenvolver também os motivos por trás dessa escolha A última parte vai ser um treino As dicas do COD, eu nunca falei essas dicas antes Então é um conteúdo exclusivo Já as dos outros jogos São as dicas que eu achei mais importantes De todos os tutoriais que eu já assisti Pra poder melhorar Gente, então é isso Pra quem não me conhece, eu sou o Curvo Eu tenho um canal de gaming Eu jogo FPS há mais de 10 anos Desde que eu me entendo por gente, eu jogo FPS Tem dicas que eu tô passando pra vocês Que eu demorei muitos anos pra aprender Eu demorei muito pra entender como é que realmente funciona E eu tô passando assim, ó Rapidão pra vocês Então se você quer aprender o que eu aprendi em 10 anos Em 1 hora Vem fazer sua inscrição Que você não vai se arrepender Lembrando que é só até sábado, hein Então eu quero ver todo mundo lá Valeu, falou e fui